Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Esta aula está sendo gravada no dia 17 de 6 de 2019. Dica 2160, hoje eu vou mostrar como selecionar um calendário. Estou aqui no meu programa de exemplos, vamos clicar em Creation, vamos clicar em Time e vamos clicar em Calendário. Vamos colocar aqui, o botão direito, vai entrar na Description, ele vai se chamar Calendário. Vou dar OK, agora vamos criar um IDT e vamos escolher uma data. O botão direito, Description, ele vai se chamar Data. Vou dar um OK, agora vamos supor que eu queira selecionar, eu vou clicar aqui no meu calendário, botão direito, código e aqui vamos digitar o seguinte, edtData igual Calendário Select e aqui abrimos parênteses e simplesmente escolhemos aqui Cal Calendário. Vamos dar um Enter. Agora eu vou fazer com que ele vá até o campo, return, turn, capture, edtData. Assim, ele vai passar a data e vai digitar o campo. Estou aqui no meu calendário, eu vou escolher uma data qualquer e ele já foi para o campo, data e mostrou a data. Muito bacana pessoal. Compartilhe o canal YouTube Amarildo Matos nas suas redes sociais com seus colegas amigos. Isso aí, valeu, tchau! Tchau, tchau!